No primeiro vídeo, eu tinha falado que eu tinha, tive, toquei o instrumento Rosine Estudante que na minha visão é um instrumento bom pelo que custa, certo? Então não vou falar que é um instrumento excelente, né? Mas então, comparando, às vezes você está na dúvida, porque eu recomendo os instrumentos Rosine, certo? Entre comprar esse e o Rosine, eu acho que o nível dele são muito próximos, certo? O Rosine, quando eu comprei, eu já mostro ele, eu testei na loja, certo? Então eu fui lá, senti o som de todos que eu testei, tinha até Rosines mais caros e tal, mas eu gostei daquele, certo? Um instrumento acústico, por mais que seja laminado, o timbre dele me agradou bastante E, diferente desse, certo? Esse daqui eu comprei pela internet na expectativa, né? Nunca tinha testado marupá no tampo, que é um negócio assim, fora do normal, né? Meio, como se fala, não tradicional, né? O tampo de cavaco geralmente é abeto, às vezes se a pessoa gosta de uma coisa extravagante, coloca o cedro, né? Que vai ter um grave maior Faia, eu já não testei faia, mas no cavaquinho o pessoal usa bastante também, né? Não tenho certeza se é no tampo, certo? Mas, né, o tampo que eu acho mais tradicional pra violão, viola, cavaquinho é abeto ou pinho Que é a mesma coisa, né? No meu conhecimento é a mesma coisa Se alguém souber explicar as diferenças do tipo de abeto canadense pro abeto alemão Pro abeto brasileiro, se tem, certo? Coloca aí que você vai estar me ajudando também Então, sobre o comparativo desse instrumento Eu vou fazer aqui uns dedos lados E, em seguida, eu mostro como que seria no Rosini também, certo? Então, esse daqui é o Janine Daí, no caso, uma base Fazendo essa mesma base nesses meus arpejos no Rosini Vamos ver A diferença Pará, caramba! Agora a base Então, né, aqui Rapaz, instrumento regulado é outra coisa, né? Eu acabei de... E eu tava achando esse daqui muito macio antes Mas, pegando um do lado do outro O que que acontece? Esse instrumento que eu tenho aqui É um instrumento de 10 anos, certo? E, no início, eu não era um dono, assim, muito cuidadoso Então, eu carregava ele segurando no braço Naqueles bag sem... Sem proteção nenhuma, certo? No sol quente, vamos dizer assim Daí, né, obviamente, eu cuidando mal, né? E esse instrumento também ficou um tempo sem uso O braço, o que que aconteceu? O braço, aqui atrás Ele soltou Não soltou, assim, né? Não descolou totalmente Começou a abrir Só que o suficiente Pra descolar e deixar as cordas altas Certo? Então, o que que acontece? Começou a desoitavar Ficou com as cordas altas Então, foi perdendo aquela qualidade que tinha Daí Eu olhei também, recentemente O cavavete tava descolando Certo? Instrumento barato Né? Naquela época Eu paguei menos de 300 reais naquela época Certo? Há 10 anos atrás Na loja Porque na loja é mais cara Comprei na... A primorosa Você mora em Campo Grande Daí No caso Eu mandei consertar isso Só que daí o luthier Que eu vou omitir o nome por hora Ele fez uma obra de arte Esse luthier ele cravejou aqui Ele sempre faz isso Eu acho que é desnecessário cravejar Instrumento acústico Mas, né? Eu acho que não afeta tanto o timbre Mas afeta E ele colou e cravejou Só que ficou um vão Ficou cravejado Então provavelmente não vai soltar O cara faz isso já pra não soltar Pra não ter que dar garantia Vamos dizer assim, né? E... Enfim... E ficou um vão E o cara, em vez de fazer o conserto que seria refazer Se é que dá pra refazer, né? Eu vou ver se eu consigo mandar em outro luthier Esse instrumento depois Ele encheu o buraco de cola Desse instrumento Então... Abafou o som Certo? Então agora o cavalete não tá 100% em contato com o tampo Então... Esse outro instrumento agora... Agora... Certo? Eu senti que, nossa Teve uma diferença de volume tremenda Não sei se vocês vão conseguir perceber aí no vídeo De timbre Eu sei que ele tem muito mais frequências graves Certo? Ele é... Como foi? Ele é a veludado O agudo dele é a veludado E ele tem um corpo No som Ah... Mas... Esse instrumento é legal também Era, né? Antes do luthier fazer isso Ele ainda tá com o timbre original Vamos dizer assim Só que ele perdeu muito volume Então agora você escuta mais só o ataque dele Certo? Então... Ah... É isso Eu espero que tenha dado pra comparar Mas eu já tô avisando, né? Faz o teste você mesmo Pega o instrumento na loja Preferencialmente Certo? Ah... Se eu tivesse outros cavacos Eu iria mostrar pra vocês Mas eu tenho esses aqui no momento E... É uma referência, certo? Pra quem vai comprar no escuro Acho que ajuda Ou pra quem tá procurando, né? Ah... Um norte Rosine tem instrumentos assim Com ótimas madeiras Pelo custo, certo? O Janine Também Voltou a fabricar no Brasil Tá fazendo com as madeiras alternativas Os instrumentos assim Mais intermediários, certo? Ah... De... Né? Feita em linha E... É algo, né? Pra você Ficar de olho Aqueles Janine Feito na China Da linha Start Etc Daí, né? Se eu não me engano Eu acho que eu já testei Cavacos assim Violões eu já testei E todos que eu testei Não são nada legais Certo? Pelo menos não vem nada legal de fábrica Talvez O U-Tier faça Ah... Um ajuste Nele Certo? Aquela linha Start Que é feita na China Da Janine Mas Ah... A princípio, né? Quanto que o U-Tier vai cobrar Pra fazer o ajuste? Daí você tem que colocar Na balança Às vezes é melhor Você comprar um instrumento Mais intermediário Ou mais, vamos dizer assim Top Certo? Ou mesmo de U-Tier Um U-Tier que você confie Do que Né? Você ter que ficar Como eu diria Determinada figura Colocando Rem... Como que? Ah... Remendo Em calça velha Uma coisa assim Certo, gente? Então Aqui Ah... Esse instrumento aqui Depois que recolou O braço Parou de descolar Aqui, né? Provisoriamente Recolou aqui Ah... Ficou oitavada Mas Perdeu O volume Que ele tinha Certo? A ação dele Sentindo Não sei se é só Pela marca de corda Mas o Janine Ainda tá com as cordas originais Certo? Eu não toquei Tanto Nele ainda Ah... Mas essas cordas aqui Que se eu não me engano São Gonçalo Tá Doendo meu dedo Agora comparado com aquele Certo? Então É isso, gente Se o vídeo foi útil Deixa aí o Gostei Deixe o comentário Me xingue Não me xingue não Tô brincando Certo? Até uma próxima Tchau